E aí, seus lindos! Bora pegar nomes e itens grátis no Roblox! Então, pessoal, começando aqui com um item que vai ficar até hoje no catálogo. Então, se você ainda não pegou, para o que você está fazendo e vai pegar! Quer dizer, finaliza esse vídeo primeiro. Tudo que você vai fazer é vir na parte do Marketplace, você vai vir na parte de acessórios, e vai estar clicando nesses três tracinhos bem aqui em cima. Depois você vai colocar o nome do Roblox, vai escrever aqui Roblox. Depois você vai colocar o preço aqui em 0 e 0. E depois, abaixando mais um pouco, você vai colocar aqui do preço mais baixo para o mais alto. E depois você vai aplicar. Isso também, pessoal, você consegue pegar outros itens, tá? Que são muito legais. E esse é o item, pessoal. Vai ficar até hoje no catálogo. Então, se você ainda não pegou, vai pegar esse item, porque é só você clicar nele, pegar o botãozinho verde e pronto. Gente, vale muito a pena pegar esse item, porque é o item mais fácil do Roblox que você está pegando. E além desse item também, pessoal, a gente tem uma animação que ainda está disponível aqui no Roblox. Se você quiser pegar essa animação, tudo o que você vai fazer, pessoal, é vir na parte aqui dos personagens. E agora você vai clicar nos três tracinhos e colocar aqui no preço 0 e 0. Depois disso, abaixar mais um pouco e colocar do preço baixo ao mais alto e estar aplicando. E tudo o que você vai fazer, pessoal, é comprar qualquer uma dessas base. Tá vendo? Base, bar e peito. Aqui tem base Jordan, base Adson. Compre qualquer uma dessas que está escrito base, tá bom? É só você clicar aqui no personagem, tá? Que está escrito base, alguma coisa. E vai colocar aqui na opção do grátis e está colocando em pegar o item. E pronto, pessoal. Quando você vir na parte da customização e na parte de animações, você já vai conseguir ver aqui as animações, tá? Olhem só. Temos essa, tem essa daqui que é parecida. E tem outras, tem todas, tá? De andar, tem ali de realística. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado onde eu mostro todas essas animações, eu vou estar deixando um cardizinho aqui em cima para vocês estarem assistindo o vídeo. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos para você assistir. O que você está esperando? Deixe esses apps pagos de lado e vai varir o Cine. O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. O mapa é o Colete4UGC, este mapa daqui. Então, pessoal, nesse mapa aqui é super fofo para a gente ganhar três cabelos diferentes. Tudo o que a gente precisa fazer é coletar os corações que ficam espalhados pelo mapa. Conforme você vai coletando eles, eles vão começar a se acumular bem aqui. E aí, cada cabelo, pessoal, vai ter uma quantidade necessária de corações que você tem que coletar. Então você tem que ver ali qual cabelo você quer coletar, porque ele vai tirar ali uma quantidade de coração. E tá aqui, pessoal. Esse cabelo daqui, roxo, precisa de 75 mil de corações. Esse 50 e esse do 22.500. E aqui tá a quantidade de estoque que ainda tem. Esse aqui é o que tem menos estoque, porque é o mais fácil de pegar. Vou ser bem realista, pessoal. Não é tão fácil pegar esses cabelos, porque vai demorar um tempo. Vocês vão ter que ficar bastante tempo nesse mapa. Talvez isso seja um motivo bom, né? Porque vai ter menos gente querendo pegar esses cabelos. O mapa é o Rapid Rumble. É esse daqui. Então, pessoal, dentro desse mapa, se a gente vem aqui na parte do G, se a gente consegue ver todos os itens. Tem vários itens. Tem essas auras, tem cabelo e tem vários outros itens super da hora para vocês estarem pegando. Tem até mesmo roupa, pessoal. E para vocês pegarem qualquer um desses itens, a gente precisa dessa quantidade aqui de tickets, tá? Os tickets é bem fácil de pegar. É só você estar entrando nesse quadradinho aqui, na verdade, um retângulo. Não sei por que eu falei quadrado, pessoal. E vai começar aqui o minigame. Conforme você vai fazer o minigame, você vai ganhar aqui alguma quantidade de tickets. E aí, conforme você for ganhando, tá, pessoal? Você vai ganhar ali uma quantidade de tickets. E aí, depois, você vai trocar esses tickets pelo item que você quer, tá bom, pessoal? E além disso, pessoal, a gente também tem essa parte do lobby. Você pode estar subindo aqui, vindo para cá. É bem curtinho, tá? Você pula para cá, pula para cá, chegando aqui. Pronto, pessoal. Você vai colocar aqui no OK. E aí, você vai estar ganhando ali uma quantidade de 20 tickets. O jogo é o RNG for UGC, esse mapa daqui. Então, galera, dentro desse mapa, a gente consegue estar pegando alguns itens, tá bom? Só que para pegar esses itens, a gente precisa ficar rolando aqui esses dados, tá? No caso, eu já estou com bastante, porque eu já estou jogando esse tempo que eu estou... Esse jogo aqui é um tempo que eu estou bem viciada nele. Mas, pessoal, para você conseguir os itens, tudo que você vai fazer, olha, é ficar rodando esses dados. E vocês podem ver que conforme eu vou rodando, eu vou ganhando algumas coisas. No caso, eu ganho ali uma banana e tudo mais. Depois, eu ganho um balde vazio. E aí, pessoal, a gente tem que tentar pegar um dado premiado. Olhem só. Um dado premiado, a gente está ganhando essa caixa. A caixa é bem aqui, que no caso, se a gente ganhar essa caixa daqui, a gente pode estar ganhando um item grátis. Isso é bem legal, pessoal. E também, outra forma de a gente tentar pegar a caixa é estar rodando essa roleta. Para rodar essa roleta, galera, tudo que a gente tem que fazer é vir aqui, olha, nessa parte. Eu vou mostrar para vocês. E ganhar um ticket lendário. No caso, eu tenho quatro. E para ganhar esse ticket, é só você ficar rodando aqui os seus dados, que pode ser que você ganhe um ticket lendário. E agora, eu vou estar mostrando para vocês como funciona a roleta. Ela fica bem aqui, é só clicar e está dando o spin. Você vai ter a chance de ganhar ali um desses prêmios. Mesmo que você não ganhe a caixa, você pode ganhar outras coisas, como a banana, que ajuda bastante. Então, eu vou estar rodando aqui os meus três dados para ver o que eu vou ganhar. Enquanto eu rodo a roleta, já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos muito perto de bater os 200 mil. E feliz vídeo do que eu ganhei o item, mas eu ganhei a banana, pessoal. Que lembra muito aquele estilo de pet simulator, né? Então, você vai vir aqui, olha, e pode estar equipando, porque ela vai dar ali, ó, um dado a mais. E também você tem poções e dados, enfim. E agora tem essa nova parte, que é onde você pode ficar abrindo esses dados bem aqui. E aqui, olha, você vai conseguindo desbloquear. E conforme você vai desbloqueando e juntando mais esse diamante, você consegue liberar algumas coisas bem legais que vão ajudar você a conseguir ficar rodando ali os seus dados. Você pode usar um autoclique, mas agora está disponível o autoclique automático aqui do próprio jogo. Você jogando por 10 minutos, você pode estar ganhando ali o autoclique. E aí ele vai automaticamente. Mas se por acaso você não tiver o autoclique, não tem problema. Você pode colocar e baixar aí no seu computador um autoclique, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí qual desses itens foi o seu favorito. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.